Inscreva-se no canal reforma aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Eu tava contando aqui, ele disse que vai morar em Seia, vai se ajeitar, tomar banho todinho, vai morar namorada O senhor já disse a ela que a casa já tá coberta? Disse Foi? Tu foi lá semana? Fui lá hoje já, já passei lá hoje Como é? Tá coberta já? Não, hoje não Ele já vai no sábado não Não, só até a sexta Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Não precisa nem cobrir Foi, aí a partir da... a partir de segunda-feira Aí eles já vão começar na parte de encanação Encanação Aí reboco Piso Asso, bota no lugar E pronto Aí eu trouxe aqui a marmita com a sua comidinha Isso aí o que? Ó, tem verdura aqui se você quiser, separadinho Certo? E aí Tem um batalhão aqui, tem um guaraná aqui para você que você gosta Certo? Pode estar tudo lá Bota lá Bota lá Na mesa, na mesa Na mesa? Olha, olha pessoal, ele tá todo boizinho hoje, ó Menino, você tá bonitão, hein? Hã? Por isso que as mulheres do canal Seu peda é bonitão, ó Se arruma todinha Passa... Opa, passada por dentro Menino Mas de novo, aconteceu assim Deu de novo É vaidoso, né? É vaidoso mesmo É Não é? Diga, você disse a ela que você foi para o salão de beleza Fazia as unhas Diga a ela, homo Fui ou não fui? Foi, não foi? É Ó, sua cesta básica aí, leva, viu? Tá bom, obrigado Pode levar a sua, essa cesta aí Vamos, vai qualquer outra lá e catuar café Vem pertinho, né? Seu preto também Aparece lá Qualquer dica nós vamos lá, né? Vai, pode ir Entra no carro aí, nós vamos lá, né? Vamos café lá mais nós Eita A casa é pô, mas cabe nós tudo, canto É verdade Cortou teu coração, né? Que horrível Obrigada, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, seu preto Deus amém, quer que você fome Fome um E fome um e trazer outro Deus abençoe Depois você manda trazer outra? Para ela? É Pode faltar lenhar, eu vou trazer, viu? Tá bom Ei, obrigado Deus abençoe, Deus abençoe sua família Vem pra meu mato Tchau, seu Pedro Ó, ó Ó ela mandando dar tchau Tchau Já vai Tchau Gostei muito dela Ô, seu Pedro Quer almoçar logo não? Quer almoçar logo não? Hein? Não quer almoçar logo não? Vou sentar aqui perto de você Senta aí Eu gosto de sentar aqui perto Senta aí, olha a perona aí Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Desse jeito Tão rico mora em você Deus primeiro mesmo Verdade Deus primeiro mesmo Você não era nada, hein? Era que fez nada Mas o capoeirão estava tapando o mundo todo aí Tava Não estava o capoeirão? Tava Você não tem os dois trabalhadores que mandou meter o pão e a gente para tudo Ficou gerado desse jeito assim? Sabe quem mandou? Lembrança Um abraço para você em lembrança? Hã? Foi Poliana Quando? Hoje E ela ligou para lá hoje? Mandou para mim uma mensagem E foi Foi Diga Diga a tipeiro que Que eu estou muito saudade dele Estou só esperando a casa dele ficar pronta aí Para passar uns dois dias mais ele aí Visitar ele Mas o senhor quando estiver pronto e tudo É, quando estiver pronto De tudo Acho que nesses quinze dias aí está pronto Será que está? Tá Estou até com o pai dos cem dentro Três semanas Três semanas está pronto Estou até com o pai dos cem dentro Tudo, tudo É ligeiro A demora é só aprontar a casa aí Que ligeiro não a gente É Posta um pouquinho Por causa do Não é para cá não irmão É Ó Esse rapaz aí É um primo meu Primo carnal É Parece com você esse cara Ele Você não está lembrado desse rapaz aí Mas eu vou lhe explicar quem é ele Tá bom? Só um minutinho Ele é um primo meu Primo carnal A mãe dele Ó A mãe dele E minha mãe Escuta aqui A mãe dele e minha mãe São irmãos E o meu pai e o pai dele são irmãos É sem irmão O pai dele é vivo Só que o É sem irmão Ó Sabe quem é esse galegão aí? Hã? É o que lhe ajudou na viagem todinha Levaram você no banheiro Esse aqui? Sim Esse aí Esse ele engordou mais Ele engordou Por que não era engordacinho? É porque você via ele Ele estava sem barba A barba estava menor Ele engordou mais Oi Vocês que lhe eram policial Então e ele não é um Você é um policial É De que? Da Silvia ou da? Da militar Você é da militar? É, Celzac 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 de Caatinga Mas é bom É, da Caatinga Eu trabalhei 25 anos nessa vida Eu sentei Um amigo que eu encontrei para me servir Foi Você foi o maior amigo Eu não falo para ele Foi o maior amigo que você fez você Foi De fazer essa mansão todinha Que nós defendemos E você me socorrendo De lá até cá É Imaginando como eu fosse seu pai Relatório é quando a gente pega O nome das pessoas e olha Os depósitos que elas fizeram nas contas Ele É Aí depois eu faço o relatório Aquele papelzinho que eu venho Com ele aqui Aí eu falo para o pessoal Isso ali é Identificando É As doações que as pessoas mandaram É Para o término da casa Entendeu? A casa só está coberta É, está coberta Fizeram o piso Foi Puxaram o Aterraram A casa toda aterradezinha Fizeram o terreno É Porque tem que fazer a instalação O terreno É Ali vai ter a calçada na frente É Tem que ter tudo Tem a calçada para a gente ficar Sentado Batendo papo Né Finalzinho de tarde E a manhãzinha A água vem do rio A água vem do rio São Francisco Eu quero tomar banho de água morna Só tomar banho com água morna Tô Certo Aí muitas das vezes quando toma banho Esquenta a água no fogo E mistura e toma banho É Né Mas lá eu já vou providenciar A instalação Para poder colocar chuveiro elétrico Chuveiro quente Quando o senhor ligar Toda hora que o senhor quiser tomar banho Vai ter um chuveiro quente Para o senhor tomar banho Você é automático Né Você é automático Automático é uma pedida Você me dá um prazer estar aqui com você Conversando com você Eu não estava aqui ainda Agora Que hora eu me sentei aqui Me sentei aqui sete horas Me esperando? Ainda estava aqui Porque aquela mulher que mandou a feira Que aquela mulher vinha Foi eu Eu não falei a ela Que ela viesse de onze horas pegar Que eu ia trazer né Mas aí vai dar uma hora É aí vai dar uma hora É porque ele foi fazer a comida e tal Porque quando é onze horas não tem comida Essa comida foi de onde? Foi minha mãe que fez calceiro É quem está fazendo ela É minha mãe Não Minha mãe Quando minha mãe faz Eu trago Quando ela não faz Eu compro Eu compro Aí ela fez É Eu sempre almoço lá todo dia Eu almoço com ela todo dia Almoço, tomo café, janto Eu vou para casa só dormir E é É A gente trabalha o dia todo Aí a gente só chega em casa a noite Mas eu não vou esquecer minha casa aqui Não Aqui eu vou A gente vai estar sempre vindo aqui Entendeu? É Quando nós for para lá né Que aí você Quando nós for A gente vai vir aqui um dia Mas nem estou sendo eu para lá Não porque nem estou sendo eu para lá não Não, mas agora é livre É só o reboco O piso, pintura É rápido Viu? Vai pedir os meninos para dar uma agilizada Para que você vá logo para lá Eu quero ligar Agilizada para ser mais rápido o trabalho Para a gente trabalhar mais rápido Isso foi Foi o que eu disse Aí disse na hora Para seu pé da gente vai correr atrás É É É Se você vir né Em poucos dias já levantaram a casa já coberta Para você ver Uma casa demora a fazer né É E ligeirinho para levantar a coberta Mas três pedeiros não é? Não, dois só É Dois pedeiros e dois auxiliares pedeiros Se eu fosse lá Fui Fui Entrar Todo dia eu vou Entrar Todo dia eu vou Levo o material que está precisando Vou lá, filmo Tiro foto Como é que está o andamento E o muro como é que está? O muro está na primeira Mas não é aterrado não É aterrado já Está aterrado? Já Aterrado a casa toda já Você é para o cimento de lá né É Não, tem que ter cimento Tem cimento não fecha não Fecha não Que aí vai chovendo e vai melando a casa todinha É muito bem Tem que estar sempre limpinho né É Agora diga lá Que é preciso botar esgoto Para aquela água que vai cair muita Sim No quintal vai cair muita água Sim Lá vai ter um cano que vai jogar direto na rua Aquela água que chove Ela cai no muro e corre direto na rua Como? É, puro esgoto Então é furado Tem dois tipos de esgoto Tem um esgoto que o senhor faz as necessidades Que é do banheiro, certo? É E tem a água da chuva que cai no muro Que joga direto na rua É duas encanação que a gente bota E é É Que a gente A água que cai no muro Aí vai direto para a rua Joga direto na rua Tem que? Dois canos Dois canos Graças a Deus É É que eu estava morrendo não É? Pois é, a gente faz desse jeito aí Aí não é Não imposta água no muro não É caindo e escorrendo Caindo e escorrendo É isso que eu estou pensando aqui A gente vai fazer tudo direitinho Já para não ter esse problema aí Entendeu? Geralmente a gente bota duas encanação É uma jogada direto do muro Para a calçada O caba já está morando lá Outra casa grande Naquela casa grande Tá não, ainda não Não Nós vamos terminar Primeiro de que aquela casa lá Que o senhor já viu lá É O caba com andamento, sabia? É Deus que está na frente É Deus que está na frente Deus, Deus É Deus que está na frente É verdade Deus É Deus que está na frente Uhum Com certeza Deus primeiramente Deus amende a esse porco que me socorre Que dê muito poder Olha ali Filma ali o tamanho dessa formiga aí Filma aí Olha o tamanho dessa formiga aí pessoal Meu Deus do céu Nunca tinha visto uma formiga desse tamanho Tinha uma formiga É É É Isso aqui Aí o nome dessa peça aí é um bicho enorme É o furbicão né Fumbigão Aí menino Se der uma ferroada Ah é uma dor da peça É uma dor Já mordeu É verdade Já mordeu o senhor? Já Mas menino Eu fui ligando Você é todo bonitão hoje Final de semana né Deu os primeiros meses Deu os primeiros meses Eu não botei o meu Não né Eu não bote não Deus sabe de tudo Deixa eu ajeitar aqui Olha Daquele tempo Só o senhor que está vivo Só o senhor Porque o senhor sabe se cuidar né Come bem Se alimenta bem Sabe o que comer Come cinco vezes por dia Tanto assim mas como É Então respeitando as orações de poder É verdade Tem valor nas orações Vou contar você a história que aconteceu comigo hoje Sim Quando foi umas nove horas Nove e meia por aí Deu uma dor nos meus rins Aí Aí eu fui Tomei um banho Me arrumei Passei na casa de mãe Digo vou lá no hospital É Procurar o método Quando cheguei que eu desci do carro Não estava sentindo mais nada Aí também não fui não para o método não Voltei para casa Aí passei lá Peguei o almoço E trouxe aqui para você o almoço E você tem que tomar diretamente o chá E eu estava ruim pessoal Não mate Uma dor assim Um incômodo aqui Eu acho que quando a pedra Tem não Tem não Tem não Não tem próprio não Tem não Aí Quando a pedra Como eu ando muito no carro O carro As estradas ruim E saculeja muito O corpo Né? Então quando essa pedra Ela se desloca de um canto para outro Aí dá a crise de rins É E tem lugar que a pedra está Que não pode ser operada né? Eu sou criado Até na cidade que tem Sou criado Com a erva do mar Que Deus lhe foi na terra plantada A terra deu tudo Senhor O que eu vou dizer a você Não pode ser uma feira para eu não Eu quero uma feira Viu? Esse cara não trouxe uma feira para mim Não dá para que você trouxe para mim Ele vai pegar uma para mim Quer uma? Eu quero uma feira Eu não posso acertar aqui não E pode chegar a família minha aqui Aham Essa semana chegou aqui Três crentes E eu não tinha um café para fazer Eu não tinha nada Mas eu trouxe ontem? Você viu? Veio ontem Foi Mas o crente veio está com dois dias Ah, três dias Veio quatro Aham E aí Depois eu vou embora, viu? E agora? Vou Depois eu te lembro Não vou agora não Hã? Não vou agora não Todos os negócios E A que é mimado E A do tempo que Fica bola na minha cabeça O A do tempo? É A doença no tempo O A Me pega Aham Isso que eu julguei Não é por isso que eu vi o problema na cabeça O meu cai Não cai Às vezes no A Às vezes no A Às vezes no A Às vezes no A Me pega e fico Derrubando eu para eu cair Às vezes no A Porque eu não era doente assim Eu era homem de saúde Antigamente É Mas o senhor já está com uma certa idade Já está com o que? 98 é? 98 anos 98 anos O povo fica tudo admirado 98 anos Isso que nunca viu O pessoal fala nos vídeos Que nunca Que nunca viu uma pessoa com 98 anos Falar tão bem que nem o senhor Mas é porque eles não trataram como eu me tratei É Eu conheço todas as relíquias do mato Todas as relíquias do mato eu conheço Parrinha e abacate Chá de abacate Chá de abacate Da folha Da folha de abacate Da folha de abacate Eu vou fazer Parrinha e a folha de abacate Eu vou fazer ğ